Isso é uma batata ao murro. A batata frita mais fácil do mundo. Meu nome é Chef Yacht e obviamente vocês vão precisar de batata. E nesse caso eu recomendo usar aquelas pequenininhas, mas se não tiver, usa qualquer uma. Coloca numa vasilha com plástico filme e manda pro micro-ondas por 7 minutos. Quando ela já estiver cozida, você vai dar um murro nela e pôr o atê, que assim fica mais gostoso. Quando ela ficar assim, você coloca numa forma com bastante azeite e sal. Manda pro forno alto por 40 minutos e faça assim e tá pronto. Batata é bom demais.